Foi dado o start. Minha equipe saiu em disparada para conquistar o CQB. Após conquistar o CQB, ficou fácil matar os oponentes que se aproximavam. Minha equipe saiu. 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 A CIDADE NO BRASIL Em certo momento os inimigos desistiram de invadir o CQB, então fui caçá-los em campo. Primeiro matei este operador. Entrando em uma vegetação, tive que tomar muito cuidado para não ser descoberto. Eu ouço um barulho de um oponente. Está muito próximo. Após matar o sniper, os demais oponentes notaram minha presença. Passou dois oponentes na minha frente, me procurando. Ouço o barulho de dois oponentes na minha direita. Matei o primeiro, agora vou atrás do segundo. Rendi o sniper. Mantei dois oponentes. 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 Obrigado.